fala pessoal senhoras e senhores sejam bem vindos para mais um vídeo este vídeo tutorial aqui na verdade não é um tutorial é mais explicando sobre azur que investimentos para falar para vocês que fiquei chateado com azur que porque porque o meu saldo ele está 75 e 20 já faz tempo e não sobe mais os rendimentos de um por cento ao dia é um por cento e pouco por dia 1 35 não está mais aparecendo e antigamente tinha uma barra aqui atrás desta aqui embaixo dessa dizendo rendimentos até mostrando aqui eu tirei um print aqui ó eu mandei para um amigo do telegram que ele também está na azur e ele me disse para me resgatar clicando neste botão era aqui ó ó rendimentos onde que estou o mouse ó não tem mais é essa essa informação que essa barra para você clicar não tem mais sei porque ela sumiu depois eu vou a primeira vou falar que depois eu vou colocar este nome que está aqui aqui em cima aqui na barra né no caso ele vai quando você digita aqui em cima na barra de comando aqui ele vai direto para a página né mas antes disso ele tinha me pedido para clicar em resgatar e eu cliquei mas não mesmo assim não estava indo para minha conta lá estava 75 ainda não mudava aí beleza vou escrever isso aqui ó ó azurk.com barra main barra income eu vou escrever isso daqui lá no site ó barra main ó já está ó vou dar um enter para vocês ver o que acontece já vai para minha página ó security login ai meu deus do céu é brincadeira mano ele não vai para a página ele sai do meu da minha conta isso aqui é uma merda velho na moral mano ó o que aconteceu essa bosta ele sai quando eu coloco aquela página lá que era a página do desrendimento não está aparecendo o desrendimento isso está me cheirando a roubo né porque que o site está fazendo isso já mandei mensagem para o suporte e aí não responde suporte que pariu viu dá uma raiva nessas por isso que galera e ainda eu conheço o presidente vocês vão olhar no youtube tem muita gente falando dessa maldita azurk aqui ó ó eu estava até olhando aqui um procurando vídeos novos no youtube tá aí aqui ó nesse canal aqui que é da azurk apoia o azurk tá dizendo que azurk vai migrar para essa firma aqui essa empresa chamada princ que empresa eu vou chamar de empresa vou falar eu não vou nem falar outros nomes aqui porque pode gerar processo alguma coisa mas meu na moral velho vai mudar porque ó aí tem aqui ó um vídeo que você tem do lado aqui ó azurk cvm multa mil reais por dia porque o encerramento da captação de investidores no caso de multa deve estar dando bo ó velho isso aqui é puta que pariu uma falcatrua essas porra aqui na moral mano eu falo assim porque dá indignação dá raiva ó eu comento no canal desses fila da mãe aqui ninguém responde mano dá uma raiva velho ó olha aqui ó investi 100 reais em bitcoin bitcoin aumentou já que dá pra estar mais 300 reais aqui já se a gente tivesse investido em bitcoin aqui mano aí o negócio não aumenta mais minha conta e aqui some o botão aí cê vai suporte nunca responde cê vai ligando suporte ninguém atende mano tem contrato o site atualizou tudo bem é mas velho isso aqui é uma é uma sacanagem fazer isso aqui ó cadê o botão tinha um negócio aqui ó rendimento sumiu tiraram e a empresa vai mudar tá pagando multa que negócio é esse tanto vídeo que eu tava vendo de azul que é segura não sei o que todo mundo investindo alto não sei o que todo mundo velho mas eles devem pagar alguns e outros não fora os atrasos de saque também velho o meu binário também eu tinha acho que mais 200 reais em binário antes do site atualizar já sumiu o meu valor em binário que é a comissão que cê ganha por indicar o site é brincadeira eu vou deixar esse vídeo só pra alertar todos aí o que está acontecendo aí Samuel não sei o que nome desse cara desse dono presidente vamos chegar nesse Samuel Cruz aqui cadê meu dinheiro Samuel se eu vesse você pessoalmente eu ia chegar pra trocar umas ideias com você cadê meu dinheiro cadê cadê essa palhaçada que está acontecendo no site pelo amor de Deus isso é brincadeira você quer atrair os investidores ou você quer sugar as pessoas quer roubar as pessoas os brasileiros você não vai roubar não você não vai roubar não porque é Sorocaba eu vou até Sorocaba eu sou de São Paulo eu vou atrás de você eu vou atrás de não é só de mim não eu vou ser a patrulha do consumidor de todo mundo que foi lesado aqui por essa empresa pode comentar nesse vídeo esse vídeo eu quero que tenha bastante compartilhamento mesmo pra todo mundo ficar ciente quem quiser ir atrás quem for lesado pode mandar os comprovantes os prints nós vamos atrás nós vamos atrás de todo mundo que está por trás dessa empresa que já está querendo mudar já pra Prince não sei o que mas eu quero saber entendeu muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo galera desculpe por estar nervoso é porque é difícil mesmo a gente perder é pouquinho mas mesmo assim mesmo assim a gente a gente coloca dinheiro aqui pra gente ganhar não pra gente perder tá ok galera muito obrigado mesmo a todos que assistiram se você gostou dê um joinha clique no gostei compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal ok galera muito obrigado a todos até o próximo vídeo tchau tchau